Juvaba com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, ao som de Ogrelo. Manda sua mensagem, fica à vontade pra interagir com a gente, mandar sua foto, sentir falta dos meus telespectadores, eu diria que você é um dos meus colegas de trabalho, mandando uma mensagem aqui, quero você interagindo com a gente, tá? Fala comigo, fala com... Esse carneiro que está aqui, eu te falo, ah, você anda numa sujeira, bicho, o que está acontecendo com você? O Gil se quer conversar com você depois, tá? Esse carneiro está aqui... Olha, esse programa é muito bom, mas que hora que termina? Para com isso, esse programa é bom sim, para com isso, o Gil se quer trocar uma ideia com você no final, no final. Não vai não! É, exato, tá porque é conversado. Eu já estou agoniado, eu quero viajar. Se eu fosse, eu ficava agoniado mesmo com essa conversa que vem aí. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora sobre uma operação que está investigando uma emissão de diplomas falsos aqui em Goiás. É aquela galera que quer formar, mas não quer estudar, né? Você formou onde? Ah, eu formei aí! O esquema envolvia emissão de diplomas de ensino médio, superior e pós-graduação. O cara comprava até da pós, véi! Ei, Raquel Alves que estudou certinho, tirou o diploma dela tranquilo. Ô, Raquel, tem muita gente por aí querendo pagar de formado sem passar pela universidade, não é isso? É com você, vamos lá! Isso mesmo, Paulo. Tem pessoas que querem entrar até o mercado de trabalho sem ao menos ter feito o ensino médio. E essa quadrilha, de acordo com as investigações da Polícia Civil, ela já atuava há alguns meses e ela estava sendo investigada. Esse pessoal aí que comprou o diploma nem sequer estudaram. Eles não estudou, né? Eles não fizeram ensino médio, não fizeram pós-graduação, enfim. A polícia, com esses suspeitos, com essa quadrilha, foram apreendidos vários certificados, diplomas, históricos escolares e também equipamentos que eles usavam para poder falsificar esses diplomas. Na residência desse pessoal aí que a gente não sabe a quantidade, a gente só sabemos que é um grupo, né? A gente não sabe a quantidade de pessoas que foram presas. foram apreendidos vários documentos. Nós temos aqui uma sonora do delegado que ele vai trazer mais detalhes sobre essa prisão que foi na cidade de Anápolis e sobre esse grupo, como que eles operavam. Vamos ouvir agora o delegado Luiz Carlos Cruz, que ele traz mais detalhes para a gente. A Polícia Civil, aqui em Anápolis, deflagrou a operação Diploma Feito. Trata-se de uma investigação criminal contra um grupo de pessoas suspeita de venderem diplomas falsos, diplomas de ensino médio, curso superior e até de pós-graduação, para pessoas que sequer estudaram, que frequentaram aquele curso. As pessoas contratam essas pessoas e, mediante o pagamento, esses diplomas são fabricados e entregues para essas pessoas. Nessa manhã, foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão, a Polícia Civil conseguiu aprender inúmeros documentos relacionados ao caso, diplomas históricos escolares e dois aparelhos telefônicos. As investigações continuarão agora com análise de toda essa documentação e a Polícia Civil buscará a erucidade de forma exaustiva, de modo a responsabilizar todos os envolvidos nesse caso. Então, imagina, Paulo, você ser atendido, principalmente na área de saúde, por uma pessoa que comprou o diploma falso e a pessoa nem tem capacidade para exercer essa profissão. É complicada essa situação. E a Polícia, ela continua essa investigação até para saber se há outras pessoas envolvidas nesse esquema de falsificação de diploma falso. Volto com você. Tá certo, Raquel. Vou te falar uma coisa, né, gente? Quer diploma? Vai estudar! Vai estudar! Eu fico impressionado. O cara tem coragem de comprar um diploma. Como é que faz, velho? Na hora de... Aí chega lá, né? É igual tem gente... Eu conheço gente por aí que paga para que outras pessoas façam o trabalho dela da faculdade. Como é que faz, né? Depois. Como é que sai esse profissional? Sei lá, o cara faz direito, por exemplo. Aí paga para outras pessoas fazerem o trabalho. Como é que passa na prova da OAB? Que tipo de advogado é você? Que tipo de jornalista é você? Que tipo de, sabe? Falta de respeito, né, cara? O cara que compra um diploma, sei lá, para conseguir um emprego e tal. Vai ser um péssimo funcionário. A casinha caiu. Isso você... E na internet tem muito, hein? Na internet você acha aí para comprar. Você pode escolher até a instituição. Ah, eu sou pós-graduado e não sei o quê. Para, rapaz, vai estudar. O povo está aqui na tela do nosso Bande Cidade. Aliás, quando você participa o nosso programa vai ficar muito melhor. Olha a Vilma. Vilma, prato na mão, olho na televisão. Boa tarde, Paulo Carneiro. O que é isso, hein, Vilma? Tudo separadinho, bonitinho. Não vamos misturar as coisas. Não, olha. Nós temos ali uma proteína. Nós temos abóbora, arroz e feijão. Você acha que ela vai encher com isso aqui? Me der, babado. Isso aqui não dá para o começo, não. A não ser que ela seja pequenininha, porque a gente aqui é grandão. Valeu, obrigado pela audiência. Tem mais, gente? Estou aqui no trabalho. Olha aí, eu falei para você que o pessoal está trabalhando e assistindo o Bande Cidade. Estou aqui no trabalho. Mande uma boa tarde para nós aqui, da Clima Rio, na 24 de outubro em Goiânia. Alô, pessoal da Clima Rio. Isso não é jabá, isso é alô oficial. Eu quero todos os comércios dessa cidade ligados no Bande Cidade. Eu vou falar o nome de todos. Pode mandar aqui para mim. Enquanto o justo mandar eu e o Cleano ir embora, a gente não para de mandar. Atenção, pessoal da Clima Rio, lá na 24 de outubro. Olha aí, ó. Clima Rio. Será que faz com o quê? Já ganhou, já ganhou. Refrigeração deve ser, né? Clima Rio, né? Se bem que o clima do Rio é quente, mas tudo bem. Bora almoçar com as melhores notícias de Goiás. Estou de olho na tela. Olho no pix do Carneirinho. Olho nas informações. Abraços. Alô, Trindade. Alana de Trindade. Um beijo para a Trindade, essa cidade maravilhosa. Olha que prato bonito, rapaz. Aqui nós temos dois tipos de carne, é isso? Três tipos de carne. Quantas... Abre aí, Rodrigão, para a gente analisar melhor. Quantas carnes tem nesse prato? Sei que seis, cara. Isso aqui é o quê? Isso aqui... Então tá. Obrigado você que participou com a gente. Seu prato está bonito demais. É o povo de Trindade na tela do nosso Banco de Cidade. Quem é que está comigo? E aí, tem algum pessoal no trabalho com a TV ligada? Olha aí, boa tarde. Todos ligados aqui em você. É o Emerson... Ah, lá, lá, o pessoal da Clima Rio. Alô, Clima Rio. Pessoal almoçando, hein? Ei, só na marmita. Aqui também é desse jeito, viu? Quando termina o jornal, você vai ali no corredorzinho, tá todo mundo na marmita. Um abraço, pessoal. É prato na mão, olho na televisão. Avisa pra todo mundo. 17.1 é a nossa nova Band em Goiás. Boa tarde. Anívia Rosana, do setor Crimeio Oeste. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Olha aí, hein? Anívia botou logo que foi numa refratária. Olha lá. É uma pequena marmitinha. É pequenininha, né? Tá bonita a couvezinha ali, arroz, feijão. Obrigado, viu? Um beijo pra você. Obrigado pela participação. Valeu demais. Boa tarde, Paulo. Aqui é a Graciele, de Aparecida de Goiânia. E vamos ao... Ei, Graciele tá de regime. Botou uma batata, um franguinho, hein? E um... Salada, né? Salada. Ei. Boa demais. Isso me lembrou eu, quando eu era adolescente, e foi outro dia, né? Eu trabalhava numa loja de conveniência ali na 85. E aí eu entrava pela manhã nessa loja, e aí eu levava o almoço na marmita, né? E esquentava no micro-ondas da loja. Inclusive, esse posto existe até hoje, e essa loja existe até hoje. Mas lá na 85. Aí, um dia, a minha mãe tinha feito uma marmita pra mim, e no dia era arroz, feijão e linguiça. E assim, eu não sou muito de comer verdura e tal, ela tinha feito arroz, feijão e linguiça, e pra mim tava ótimo e tal, eu levei a marmita e tal. E aí, tô lá esquentando a marmita, e de repente a minha chefe entrou, que era a dona Célia na época, que me mandou embora depois, porque eu era um péssimo funcionário. Aí, não porque eu matava, porque eu não sabia fazer aquilo, gente. Mexia com dinheiro, era bobão. O povo falava, quanto é que você me deu? Aí o cara tinha me dado 20, aí eu falava, você me deu 50? O cara, é, é besta. Aí, enfim, aí ela passou na loja, sentiu aquele cheiro, porque cheirou, né? Aí ela falou assim, ó, na hora do almoço, eu falei, vamos almoçar, por educação, obviamente. Aí ela falou, não, não, obrigado. Aí, pra brincar, eu falei, ah, a senhora não come comida de pobre, né? Ela falou, o que é isso? Ontem mesmo eu comi arroz, feijão e linguiça. E era exatamente o que tinha na minha marmita, entendeu? Ou seja, ela, implicitamente, ela falou que era, né? Mas tudo bem. Não, Paulo Carneiro. Não é assim. Logo depois, a Ana Série chegou e falou, fez uma sociedade comigo, né? Ela com o pé e eu com a bunda, falou, vai com Deus. Você está despachado. Vamos falar de uma batida agora entre dois veículos da BR-364, próxima a Cachoeira Alta, causou a morte de um homem e deixou duas pessoas feridas. Quem vai contar essa história pra gente é o Hélida Campos, ao vivo, na tela do nosso Bande Cidade. Hélida, mais um acidente registrado. Cadê o Hélida? Mais um acidente registrado, infelizmente, mais uma morte, né? Uh, rapaz. Agora deu foco, hein? Agora focou você. Pode falar pro Sinega que tá aí que focou. Vai, essa com você. Vamos nessa. Pois é, Paulo, infelizmente, né? Mais uma morte aqui nas rodovias do nosso estado e o acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira na região sudoeste aqui do nosso estado de Goiás, perto ali da cidade de Cachoeira Alta. Esse acidente, né? Envolveu dois veículos, uma caminhonete em que estava um motorista de 54 anos e uma passageira de 51 anos. Eles saíam ali do sentido Uberlândia, iam, perdão, iam pro sentido de Uberlândia, ali em Minas Gerais, e o outro veículo, onde estava uma de 39 anos, estava no sentido contrário. Só que aí acabaram batendo de frente ali, o impacto foi tão violento, né? que a gente percebe pelas imagens, à frente dos dois carros ficaram completamente destruídas, mas infelizmente o motorista, então, desse Gol acabou morrendo na hora ali com essa batida, né? Além dele, outras duas pessoas que estavam nessa caminhonete ficaram gravemente feridas, foi chamado, né, o SAMU para atendimento médico, né? Essas pessoas ali que sobreviveram, né? A esse acidente, elas foram socorridas no local, foram levadas até o hospital onde estão recebendo ali atendimento médico. Bom, a causa, desse acidente ainda não é conhecida e agora, né, vai ficar, então, a cargo ali da investigação da Polícia Rodoviária Federal ali, né, e também da Polícia Civil para poder, então, entender o que teria, então, levado a essa colisão frontal ali, já que esses carros ali bateram de frente em alta velocidade ali na BR-364 próximo à cidade Cachoeira Alta. Volto com você. Obrigado, Elida. Gente, você viu o impacto, né? Você viu aí a porrada que foi, o carro rachou no meio, olha lá. Pode abrir essa imagem, gente? Bateu de frente, né? Cachoeira Alta, é... parece um gol, né? Meu Deus do céu, olha isso. É um gol e uma caminhonete, uma Hilux, né? Olha isso, cara. Quer dizer, não rachou no meio, mas deu uma encolhida ali, né? O cara ficou praticamente a metade do carro. Que tristeza. Que tristeza. Vamos para as nossas socorrências? Porque os bandidos, eles não param, né? Vacilou, tem bandido. Um mão leve invadiu um salão de beleza lá no Veracruz, cidade de Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia. Cadê aquelas imagens antes de eu chamar a reportagem? Tem, olha lá. Olha lá, eu sou bandido, eu sou vida louca, eu sou doidão. Você quer fazer o cabelo, a unha? Não, ele quer roubar, encher o saco. O cara levou vários objetos de valor e aí você vê a ação dele, olha lá, agachadinho, eu vou entrar, olha lá. Aí sim, a gente tem, eu preciso dizer isso antes da gente chamar a reportagem. A gente tem a maior carga tributária do mundo. Agora, depois da reforma tributária, é a maior do mundo. Empreender aqui é um negócio daquele, né? E ainda tem que passar por isso, esses vagabundos que não dão paz. Bom, as câmeras flagraram toda a ação desse cara e o Wendell Pasquetto foi até lá, foi lá no salão e vai contar essa história pra gente. Olha só. Olha a habilidade desse homem pra fazer coisa errada. Primeiro sobe com tranquilidade em um imóvel onde funciona um salão de beleza. Uma das câmeras de segurança marca 1h50 da manhã do dia 26 de agosto. Cerca de um minuto depois, faz força para abrir a porta. Consegue! O alarme dispara. Mas ele segue tranquilo. Dentro do salão, sai revirando e pegando tudo que vê pela frente. E outro detalhe que chama a atenção. O estabelecimento fica em um local bem movimentado, na Praça do Céu das Artes Orlando Alves Carneiro, na cidade de Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia. E foi exatamente por aqui que esse bandido que invadiu o salão da Ana que está aqui com a gente conseguiu subir aqui no imóvel. Olha, vou pedir uma licencinha para a Ana aqui. E é uma parede alta. Dá para reparar. A gente vai mostrar nas imagens que por onde ele subiu tem uma cerca elétrica, mas que no dia estava desligada. e ele utilizou a cabeceira de uma cama, exatamente essa aqui, para poder dar apoio para ele subir lá no estabelecimento da Ana e quebrar a porta e levar todo o material como mostramos. Foi o segundo furto do dia 15 para cá, né, Ana? É uma sensação de impotência, né? É, de impotência. Foi a polícia, fez o boletim de ocorrência, falaram o quê? É esperar e diz que ele já está, assim, na cola da polícia, né? A polícia já é um alvo dele. Mas o que eu tenho que fazer é esperar. Ele tem fama aqui nas redondezas de furtar outros estabelecimentos também? Tem, tem sim. Inclusive, no domingo que a gente estava arrumando aqui as câmeras, ele ficou aqui na praça o dia inteiro. Um colega dele aí falou que ele esteve com eles aí e ficou aí o dia inteiro sentado, observando a gente, né? A Ana suspeita que foi o mesmo homem que furtou o seu salão duas vezes só neste mês. A primeira, dia 15 de agosto. A última, como mostramos, no dia 26. Pela forma que ele arrombou a porta. E pelo jeito que ele entrou e também as coisas que ficaram, ele veio, né, e pegou. Igual da outra vez ainda tinham alguns produtos que, tipo, o eletrônico, dessa vez ele veio, levou tudo. Nas mãos da Ana, só sobrou a caixinha de um dos equipamentos. O prejuízo com os dois furtos, segundo a cabeleireira, foi de cerca de 15 mil reais. Eu me encontro num momento, assim, bem difícil, porque eu entrei em dívidas para cobrir outras, né, aí agora está num momento, assim, bem delicado, mas eu acredito que eu vou me erguer de novo. Sem os equipamentos para trabalhar, o salão não está funcionando. A Ana só vai voltar a abri-lo quando conseguir comprar tudo de novo. Eu não consegui dormir direito à noite, porque parece que toda hora eu acordo com um alarme disparando, o cara entrando, então é um momento, assim, de frustração, porque é uma vida, né, aqui é meu trabalho, é meu sustento. Eu sempre fui muito trabalhar dele, honesta, para um cara vir do nada, pega minhas coisas, deve trocar aí por droga, não sei, ou passa, né, preste de banana. Insegura, a cabeleireira agora espera que esse homem seja preso. Agora tem a foto dele, da primeira vez ficou muito difícil para mim, porque eu não tinha foto, não tinha nada, o pessoal, alguém que tem câmera, até me cederam as imagens, mas muito ruim, aí com essa imagem eu acredito que agora a justiça vai ser feita. Talvez eu não vou recuperar nada dos meus materiais, mas pegando ele acredito que prenda ele para ele não fazer isso comigo e com mais ninguém, com mais trabalhadores também. É, se botar esse vagabundo na cadeia, não sei se a gente conseguiu um take ali que ele, abre essa imagem para mim, Rodrigão, que ele vai caminhando, chega mais perto da câmera, porque assim, às vezes pela roupa a pessoa conhece, às vezes pelo jeito, enfim, lá no Cidade de Veracruz 2, esse é o cara, se você conhece esse homem, é igual ela falou, talvez ela não consiga recuperar as coisas dela, mas esse é o cara que invadiu o salão dela na madrugada e levou, você imagina, a mulher paga ali aluguel, paga para poder manter o lugar e ainda tem que passar por essa falta de segurança. Se você conhece esse homem, ajude a polícia a colocar a mão nele para evitar que outras lojas sejam arrombadas. E aí, eu volto a dizer, se você comprar produto sem procedência, você vai cair por receptação, porque a casa cai por receptação, fica de olho. Beleza? 1,38 meu povo, obrigado a você que está de olho no nosso Banco de Cidade, você que está... Esse carneiro está muito doido. Atenção, meu povo, Pix. Pix do carneiro, mais uma vez na tela para você. Vale 100 reais, hein, grana viva, o que você tem que fazer? Anotar agora 1,38, daqui a pouquinho eu vou ligar para você e você vai me dizer quantas vezes o carneirinho pintou na tela falando a palavra Pix. Estão me perguntando aqui, carneiro voa? Como é que esse carneiro conseguiu subir aí, hein? Ah, pai do céu, esse carneiro é muito doido. Mas também o carneiro não fala e esse aqui fala Pix. Então nada faz sentido mais nessa empresa. Em Jatai, um acidente deixou duas pessoas feridas. O carro em que elas estavam capotou a caminho de uma consulta de mineiros para Rio Verde. Uma consulta o quê? Médica? Ou meu amigo Caião? Deve ser, né? Ou uma consulta psicografa, uma consulta, sei lá, de histórica? Enfim, o acidente aconteceu e a Karina Bernazoli vai contar para a gente como tudo foi. Vamos lá. Olá para você que acompanha a nossa programação. E hoje, bem no início da manhã, aqui na cidade de Jatai, aconteceu um capotamento de um carro de passeio. Em que nesse veículo tinha um idoso de 85 anos e sua filha, uma idosa de 61 anos. E para dar mais detalhes de como aconteceu esse acidente, estamos aqui com a agente da Polícia Rodoviária Federal, Souza. Agente, conta para a gente como que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender esse acidente. Pois bem, por volta das 7 horas da manhã, fomos acionados pelo Corpo de Bombeiros, informando que na BR-364, no KM-205, havia um capotamento de um veículo de passeio. A equipe se deslocou até o local e verificou que ocorreu esse capotamento em uma curva chegando a quem já está aí no KM-205. Quem que era o condutor desse veículo? Quem estava conduzindo era pai e filha, quem estava conduzindo era a filha, a senhora por volta de 60 anos. Eles já haviam sido resgatados? Eles já haviam sido resgatados. O Corpo de Bombeiros que nos acionou efetuou o resgate encaminhando os dois para o hospital. O senhor sabe falar para a gente a situação em que eles se encontram de saúde? A equipe esteve no hospital também para verificar a situação dos dois. os dois tiveram ferimentos leves e estão bem de saúde. Pela gravidade que ficaram ali as imagens do acidente do veículo eles tiveram sorte? Com certeza tiveram sorte. A BR-364 é uma BR de pista simples, teve sorte ali porque não veio um outro veículo para que poderia estar piorando o acidente, mas tiveram sorte sim. Então é isso pessoal, esse pai, esse senhor de 85 anos e essa filha de 61 anos que tiveram muita sorte hoje pela manhã porque tiveram algumas escoriações alguns ferimentos mais leves mas que não correm risco de vida. Essas foram as informações e eu volto com vocês no estúdio. É isso né, mais um acidente registrado, graças a Deus. Nesse caso as pessoas estão vivas porque nós mostramos casos já com morte aqui hoje no nosso banho de cidade e aí mais um acidente registrado. Vai pegar a estrada, atenção redobrada principalmente nessa época mais seca onde muitos incêndios estão acontecendo à beira das rodovias então às vezes fumaça a visibilidade vai estar comprometida então vai com calma vai tranquilo para não ter nenhum problema tá? Ninguém aguenta mais falar de golpe mas tem golpe novo tem o golpe do Pix rapaz mas esse negócio do golpe do Pix hein? Presta atenção você tem um comércio você tem que ficar ligado é um aplicativo falso que imita o aplicativo dos bancos então meu amigo cuidado cuidado e cuidado olha só tem gente vendendo aplicativo pelas redes sociais para golpista enganar comerciante agora você vai ver a questão do comprovante como é que você faz para você mudar o valor tudo um aplicativo é a falsa transferência de Pix olha galera isso aqui é o aplicativo de Pix falso cuidado aí no seu estabelecimento funciona assim o suposto cliente finge que está fazendo o pagamento mas na verdade é um golpista usando um aplicativo que imita o do banco faz toda a falsa transação na frente do comerciante e ainda mostra um comprovante igualzinho ao original só que é tudo mentira aparentemente parece que ele te pagou mas não vai chegar a nada um jeito de evitar esse golpe é gerar um QR Code para pagamento via Pix por este meio o comerciante pode digitar o valor exato que irá receber e o cliente escaneia o código gerado para o dinheiro cair direto na conta do vendedor a dica vale também para quem tem um pequeno comércio dá para gerar um código igualzinho pelo próprio aplicativo do banco os alvos preferidos são justamente os pequenos lojistas o Carlos Alberto costumava conferir a transferência apenas no celular do cliente agora já sabe como se prevenir olhar bem assim quando o piso está concluído a transferência tem que olhar olhar bem direitinho no caso dos bancos brasileiros a maior parte deles o aplicativo que você tem instalado do banco no celular ele te manda um comprovante não é um SMS então nesse momento você sabe que efetivamente houve uma transferência então nesse momento você libera o bem para o cliente é isso né fica de olho porque os golpes estão por aí os caras estão esperando um vacilo para poder te pegar o seu dinheiro então principalmente os comerciantes na correria e tal olha confere o tal do Pix o pessoal está aplicando o golpe demais deixa eu falar com você que está mandando a sua mensagem você que está em casa você que está trabalhando as empresas acompanhando aí o nosso Bande Cidade daqui a pouquinho 100 reais estou aqui passeando aqui em Goiás sou do Tocantins seu programa é mil valeu Cristiane seja bem vindo a Goiás é Goiás o Tocantins também é lindo um abraço obrigado pela audiência boa tarde Lucélia de Senador Canedo Pix do Carneirinho olha a Lucélia está fazendo a comida no arado o que é isso ele está chique demais vou falar uma coisa para você obrigado você que está de olho aqui no nosso Bande Cidade você que está interagindo com a gente é o povo mandando mensagem é prato na mão olho na televisão Alexandre boa tarde Paulo Carneiro sou do Independência Mansões em Aparecida de Goiânia todo mundo ligado no Carneirinho alô Aparecida de Goiânia obrigado pela audiência bota na tela olha isso o povo está aqui de olho no nosso Bande Cidade é prato na mão olho na televisão obrigado a você que participa com a gente você que interage tem mais gente Dulce Maria boa tarde Paulo Carneiro estamos aqui em Tumbe alô e Tumbeara de olho no Bande Cidade quero o Pix do Carneirinho mata a foto dela que ela fez foto da TV um abraço pessoal de Tumbeara acompanhando a gente aqui no nosso Bande Cidade muito obrigado pela audiência obrigado a você que participa com a gente você que interage é o povo aqui de olho no nosso Bande Cidade tem mais gente Florzinha Paulo boa tarde Paulo Carneiro me chamo Ana Lúcia aqui do Jardim Primavera picolé na mão e olho na televisão olha ela aí pra se refrescar um abraço pra você que mandou a sua mensagem tá aí de picolé na mão e de olho no nosso Bande Cidade valeu demais pode mandar sua foto pode mandar beijo e abraço pra quem você quiser você participando do nosso programa fica muito muito melhor fechado? daqui a pouquinho eu vou trazer pra você imagens que chegam de Pirinópolis onde um frentista você tá vendo ali no alto do vídeo ele reagiu a um assalto gente lá no posto de combustíveis ah cara aí o cara acabou metendo bala nele eu vou te contar essa história daqui a pouco olha isso cara é uma atitude desesperada de um homem tentando sobreviver naquela coisa toda daqui a pouco eu te conto os detalhes é ó prato na mão olho na televisão a gente volta já ele vai cair no riso e aí sua amiga mais chata vai falar que agora acertou churrasco em família vai ter